Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é dia das crianças, feliz dia das crianças para todas as crianças do nosso canal. Olha o Google, não pode ver eu gravando, gente, que ele começa a gritar. Então, pessoal, hoje é dia das crianças, feliz dia das crianças para todas as crianças, que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, hoje a gente vai levar nossas crianças num parque que é aberto, tudo aberto, tem bastante verde, que a gente vai fazer um piquenique. Vai eu, a Pri, a Paola, aí de criança vai o Rafa, o Gu, a Júlia e o Henrique. A Bebel não vai porque a Bebel está trabalhando. E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz um bolo de chocolate, olha só, que delícia. As máscaras já estão ali separadas, que é para levar. O Gu e o Rafa estão ali. Olha, o Gu já caiu, já. O Rafa está arrumando brinquedo para levar, mas eu não vou deixar levar um monte de brinquedo, porque senão ele vai perder e é para brincar lá, correr, né? Aí, olha o Rafa lá. Pode deixar esses lápis aí. Então, pessoal, deixa eu levantar o Gu ali. Aí eu vou arrumar as coisas aqui para levar e vou tentar mostrar tudo para vocês. Agora vai dar uma hora. Eu vou esquentar uma comidinha ali rapidinho para dar para o Gu almoçar, porque vocês sabem, né? O Gu não come muito besteira, né? Eu comprei aqui, olha, para levar. Aqui tem biscoito de polvilho, tem pipoca que o Rafa escolheu, tem uma bolacha também. Eu fiz pãozinho com presunto e queijo e comprei suco, né? Não comprei refri, que eu não gosto. Eu evito dar refri, né? Para eles. E é isso. Aí eu vou mostrando tudo para vocês, tá bom? Vou esquentar aqui a comidinha do Gu para ele almoçar. Então, vou dar almoço para ele antes de ir. Então, depois eu mostro tudo para vocês. Pessoal, nós chegamos aqui no parque, estamos aqui, né, Gu? Você vai fazer piquenique? A Júlia? Vamos mostrar a Júlia? Olha quem está aqui, olha. Tia Pri. Olha, a Paola, o Enri. Enri. Nós corramos aqui o chão com lençol. Então, menudo, 쉽osamente. O que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, tia! Oi, que coisa gostosa! É, filho! É a mochila da Júlia? É da pequena sereia? É mesmo! É amarelo, o peixinho? Ele quer mexer na grama! Leva ele pra casa cheio de barro! Ela quer que eu tire foto dele na grama, só que eu só encostei aqui e já pinicou! Imagina ele! É, o Bob Esponja! O que? O peixinho? Henrique, onde você vai? Onde você vai? Você quer ir na alí? A gente quer ir? A gente quer cuidar de tudo aqui? Não pode! O Henrique, olha o Gu, tá segurando o Henrique, tá cuidando do Henrique, ó, Bebel! Ó, o Henrique já escolheu o dele ali, ó! Olha só o nosso pequenininho, que a gente tá num lugar aqui meio inclinadinho, mas tá bom, né? Tia Freire! Você consegue? Ó, tia Freire quer mostrar que ele tá cuidando do Henrique! É, ele tá cuidando do Henrique, o bebezinho! Olha o Henrique querendo pegar tudo, olha! Olha só! Já pegou um pão de queijo! Tá comendo, Juju? Tá gostoso, né amor? Ele tira do bolo! Tira daí, pô! É que tá bem treinado, né? Deita, ele! Deita o chupo, pode deixar! Não, um de cada vez! Henrique! Cadê ele? Cadê? Cadê? Tá muito perto, eu tô até comendo! Tem que ter com medo, meu irmão! Olha lá! Olha aí, ele descendo aí, ó! Olha o macaco te pegar! É igual o do Blue, ó! Esse eu tô comendo! Vem, Juju! Vem, Juju! Picheja! Eu chego, é primeiro! Eu mandei ele lá nadar lá na água! A bichinha tá no limite, tá? Oh, Juju, picheja! Você tava brincando? Júlia! Segura dois! Pati a pôr! Pessoal, já tô aqui na casa da minha mãe! Nós fomos lá no parque, nós fizemos o piquinique, as crianças brincaram! Eu acabei não gravando muito pra vocês, porque, como vocês viram, eu não levei cadeira do Gustavo, porque o parque lá tem bastante descida, subida e tal! E não ia dar pra ficar andando com o Gulá! Ele tá ali, ó! Olha o gatinho ali com ele! Aí, nós viemos embora! E eu passei aqui na casa da minha mãe um pouquinho, porque tava todo mundo com saudade, né? Aí a gente passou aqui um pouquinho, o Rafa tá ali fora com o meu tio, que o meu tio tá mexendo na moto, o Rafa é doido por moto, né? Aí ele tá ali com o meu tio, sentiu ele! Vem aqui! Deixa o gajo quieto! Não é pra mexer com o gajo! Aí, eu tô aqui, minha mãe foi lá em cima, que a cozinha dela tá lá em cima, que ela tá reformando a cozinha dela, e ela foi fazer uma tapioca pro Gu, que o Gu quis tapioca! Pessoal, acabei não encerrando o vídeo ontem, né? E hoje de manhã eu gravei um vídeo, eu indo pro laboratório pra fazer o exame, né? De uma endoscopia que eu precisava fazer, mas não sei o que que aconteceu, eu acho que eu pensei que gravei, né? Mas não gravei, não! E minha mãe foi comigo, né? Minha mãe, Vânia, Vânia, muito obrigada! Gente, eu não chamo minha mãe de mãe, eu chamo de Vânia! E aí, eu não... acabei não... perdendo esse vídeo, não sei se eu gravei, não sei, sei que não tá na minha galeria! E aí, eu fui fazer esse exame hoje de manhã, eu cheguei em casa por volta de 9h30 da manhã, e eu dormi até 1h30 da tarde, por conta, né? Da sedação de lá e tal, e já saiu, né? O resultado da minha endoscopia, eu tô com H. pylori, vou ter que tratar, mas eu só vou passar no médico dia 28, aí eu vou contando tudo pra vocês, o que mais que eu ia falar? Eu acordei, né? 1h30, e eu fui almoçar, almocei correndo e fui pra aula com o Gus, aí agora eles estão ali no quarto, a Pri veio aqui, trouxe presente pra eles, Ah, eu já nem sei mais onde tá, daqui a pouco eu vou procurar, porque eles estão lá assistindo desenho lá no quarto, e eu vou mostrar um pouquinho aqui do nosso restinho de tarde pra juntar com o vídeo do Dia das Crianças, que ficou bem curtinho também. Ontem foi um dia bem gostoso, nós fomos pro parque, nós fizemos piquenique, nós levamos as crianças, né? Foi o Gu, o Rafa, o Henry e a Júlia, foi bem gostoso. Eu não gravei muito, gente, até porque a gente não ficou muito tempo lá, o Henry começou a chorar, a Júlia e o Rafa queria ir pro parque, o único que se comportou bonitinho foi o Gustavo, que ficou quietinho lá no cantinho dele, tava super feliz, super grato por estar lá no parque, sabe? Por mais que a gente nem saiu do lugar com ele, eu só sentei lá na grama, apareceu o macaquinho, ele ficou super feliz, falando que era do, eu falei pra ele que era do filme do Blue, ele ficou super feliz e foi super gostoso, assim, umas horinhas ali bem gostosas, né? E foi isso, por isso que eu não gravei muito lá. Então, aí hoje eu fui fazer esse exame, né? E vou ver o que eu gravo mais aqui pra vocês, tá bom? É isso. Amigos, aqui, pessoal, bagunçando, né? Né, Gustavo? Estão assistindo desenho ali. Vou mostrar aqui o Rafa, esse daqui foi você que ganhou, né, Rafa, da Tia Pri? Sim. Já das crianças. E o Gu ganhou, eu vou mostrar o do Gu depois pra vocês, esse daqui é um coisinho de massinha, Play Doh. Eu também dei um desse pro Rafa, só que a caixa já foi pro lixo. Ele que escolheu, depois eu mostro pra vocês. Vamos pra cá, lá. Olha a pistola, olha a pistola que tem dentro. Olha a pistola que tem dentro. Rafa, não sobe assim no Gu. Claro que tem dentro, pistola. Tá vendo? Aqui que tá muito alto. Depois você mostra, tá? Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai trocar a fralda? Paiva. Papai? Papai foi trabalhar. A gente vai trocar a fralda Vai comer alguma coisa Né, Gu? Olha, gente, meus chinelos Na hora que eu cheguei, ficou ali Aí, gente, vai vir a casa Tá uma bagunça Hoje, por conta dessa anestesia Eu nem consegui fazer muita coisa, né, Gu? Ai, eu fiquei meia mole Olha a baguncinha deles aqui Agora eu vou pôr o Gu ali no sofá Que ele já tá há bastante tempo na cadeira E aí vou fazer alguma coisinha Pra ele comer Acho que eu já vou dar janta pra ele já Já é seis horas Vou dar janta pra ele, né, Gu? O papai foi trabalhar Meu marido foi trabalhar E eu tô sozinha aqui com eles A Pri daqui a pouco vai vir aqui Que a gente vai ter que sair pra resolver uma coisinha Né, Gu? Depois eu conto pra vocês, pessoal Manda um beijo pro pessoal Ai, que pichipi lindo Pessoal, eu estou aqui, ó Com o Gu já prontinho pra comer Você vai comer, papai? Tá assistindo? Aqui a comidinha dele Já coloquei a comidinha dele aqui, ó Arroz, convagem, feijão Ovinho mexido que ele pediu E beterraba Tá gostosa essa comida, Gu? A cara dele Ai, gente Mas o Gu faz essas caras mesmo Mas não é que é ruim, não, né, Gu? É ruim? Sim ou não? Então, pessoal Eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês, tá? Amanhã a gente vai De manhã Vai ter uma Eu vou ter uma consulta com um cardiologista Meu Deus Meu canal agora é só de médico De consulta Disse e daquilo, né, gente? Mas É a realidade, né? Tenham paciência aí com a gente Tá bom? E Amanhã a gente tem essa consulta Às oito e meia da manhã É E depois A gente vai na casa da avó Da Bisa, né, Gu? Da avó Elza Lá O Rafa gritando lá do quarto Que ele quer ir na avó Elza Então Aí eu vou gravar tudo pra vocês Inclusive Eu tenho um vídeo Que nós fomos na casa da avó Da Bisa No dia Foi no feriado Do Do dia sete de setembro Eu não postei esse vídeo Que foi Ai, aconteceu tanta coisa, gente Esse vídeo tá gravadinho Bonitinho É Ficou bem legal E eu vou tentar postar Ele pra vocês amanhã E depois eu posto esse De amanhã Tá bom? E Tá gravado há bastante tempo Eu vou deixar avisado, né? De quando é o vídeo E Mas Eu espero que vocês gostem Pra vocês conhecerem Minha avózinha, né? É uma fofa, gente Nossa E ela ama meus filhos, gente Ai Uma fofa Aí Vou deixar esse vídeo Pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem Não deixem de curtir De comentar Compartilhar Se você é novo por aqui Se inscreva Não custa nada E Até a próxima, pessoal Manda um beijo, pessoal Gô Rafa tá lá no fundo Assistindo Tchau 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 Obrigado.